Ótima pergunta. De maneira geral, sim. Todo paciente, depois da cirurgia de catarata, precisa de um pouco de óculos para enxergar com visão perfeita para longe e para perto. Técnicas modernas do cálculo da lente que vai dentro do olho e do tipo da lente que é colocada durante a cirurgia dão uma razoável independência dos óculos, mas gostamos que os nossos pacientes tenham a expectativa de que sempre vai ser necessário um pouquinho de óculos para longe ou para perto para o paciente ter uma visão excelente, 4K como está na moda. Dessa maneira, converse com seu médico. A expectativa do paciente precisa ser trabalhada e você precisa das informações antes da cirurgia. Apesar das técnicas modernas, é muito comum, sim, que o paciente precise de óculos ou para enxergar com perfeição para longe ou para enxergar com perfeição para perto. E claro, existe a opção de lentes multifocais e diferentes marcas de óculos para permitir isso.